Peguei o fogo, vem parando, ó, tá reparando, ó. Ae, pode me dar uma carona? Ai não, Red Slope. Peguei os dois, hein? Nossa, ele e o Jonas. Vai correr não, leixo. Vai correr não, seus bosta. Vai correr não, seus bichos. Seus pau no cu do caralho, até se eu não é meu pau, fera.